O amor é seu, mas você não é teu filho Eu juro que eu nunca te juro, que eu te procuro Não importa e fala mal da nossa relação O que é o amor que eu tenho é fechado Você quer o amor, você quer paixão e meu coração Você quer o amor, você quer paixão e meu coração Legenda Adriana Zanotto